ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Participe da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico Whatsapp 21997037548 Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no nosso canal O nosso tema agora é, ele ou ela, procura saber de você? Vamos ver se essa pessoa procura saber de você, pessoal? Você vai mentalizar essa pessoa e nós vamos saber se essa pessoa procura saber de você, tá pessoal? Mentaliza essa pessoa, opção 1, Maria Padilha Opção 2, Pombogira Cigana, para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Seu José Pilintra Opção 4, Orixá Exu Mentaliza sua situação Pessoal, desde já eu agradeço a todo mundo que tem participado do canal Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem compartilhado o vídeo Vocês são maravilhosos Vamos ver se essa pessoa procura saber sobre você Para quem escolheu a opção 1 da Dona Maria Padilha Vamos ver se essa pessoa que você já teve relacionamento Procura saber de você Será que essa pessoa procura saber de você? Mentaliza, mentaliza essa pessoa Salve Dona Maria Padilha Opção número 1, Dona Maria Padilha Se essa pessoa procura saber de você Traz a energia para cá, pessoal Traz a energia dessa pessoa para cá Então, pessoal Dona Maria Padilha Vem falar para você o seguinte Aqui do número 1 Essa pessoa procura saber de você? Sim Claro que procura Por que que procura? Porque essa pessoa não vive uma boa situação Essa pessoa está mal Ou você está fazendo magia para essa pessoa aqui Essa pessoa aqui Ela procura saber de você Porque ela quer voltar para os seus caminhos Olha o cavalinho Ela quer voltar para os seus caminhos Porque tem amor por você Porque você, feiticeira, feiticeiro Está fazendo macumba Ou está fazendo orações Aqui fala assim Que essa pessoa procura saber sobre você Sim A pessoa te vigia Eu vejo que essa pessoa tem amor por você Eu vejo que essa pessoa está começando A ter mais clareza do que ela quer E vejo que essa pessoa está descobrindo O que sente em relação a você Sente amor Essa pessoa vai te procurar Vai marcar um encontro com você Porque está cheia de saudades Ou seja Essa pessoa que você está orando Ou rezando Fazendo algum tipo de atividades Na área espiritual Já começa sim A entender A ter clareza do que ela sente por você E essa pessoa começa sim A querer corrigir as coisas Porque eu vejo aqui Que essa pessoa tem sentimentos por você E hoje ela já está vendo isso com mais clareza Ela procura saber sim sobre você Quer saber se você está com alguém Se não está porque Ela tem a total pretensão De retornar para a sua vida Isso a Maria Padilha está deixando bem claro aqui Porque essa pessoa hoje Hoje Ela sabe o que ela quer Está sabendo o que ela sente E está passando por cima do orgulho dela E está observando que você faz falta Hoje ela sabe que tem amor E sabe sim que ela teria mais estabilidade Se estivesse com você Então eu vejo essa pessoa Te mandando algum tipo de mensagem positiva Tendo uma harmonia com você Para tentar viver bons momentos Essa pessoa vai querer marcar um encontro com você Porque está com saudade E é logicamente que você está fazendo algum tipo de Oração, rezas, macumba Ou como, sei lá Adapte a sua situação Mas você sim Está fazendo alguma coisa Está tendo êxito Então Desde já Coloque rosas para a Dona Maria Padilha Coloque o seu nome Na corrente de oração No sexto de rezas Para que a Dona Maria Padilha Concretize Mais esse objetivo na sua vida Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Caso não tenha combinado com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas WhatsApp é o 2199-703-7548 Salve Dona Maria Padilha Quero mandar alô para todo mundo Que está no canal Para todo mundo que faz desse canal sucesso O pessoal do Acre, de Goiás O pessoal do Amapá Pessoal de Maceió, Amazonas, Recife Pessoal de Pernambuco, Mato Grosso Pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro Minas Gerais Da Bahia Todo mundo ligado no canal Amiga do Oriente Pessoal de Porto Alegre, de Natal, Santa Catarina Gratidão Vamos agora para a opção 2 Pombogira Cigana, pessoal Para você que já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver se essa pessoa procura saber de você Mentaliza, por favor, esse ser humano aí Vamos ver Se essa pessoa procura saber de você, tá bom? Canal Enigma do Oriente Quero mandar alô para Bruna, do Dom Cigano William Girassol Mandar alô para o Cigano Iago Duran Grande Iago Salve Iago Duran, pessoal Meu grande amigo Mandar alô para o Paulo do Brasil Tarô Salve Pombogira Cigana Se essa pessoa procura saber de você Mentaliza aí Então, pessoal Para você que escolheu aqui a opção 2 Da Pombogira Cigana Se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje, tá? Bom Pombogira Cigana vem aqui Dizendo para você o seguinte Essa pessoa pensou assim em você Ela procura saber de você, aliás Desculpa Se essa pessoa procura saber de você Pombogira Cigana fala que sim Essa pessoa procura saber de você E pensou em você no dia de hoje também Pensou com sentimento Essa pessoa é um pouco insegura, tá? Emocionalmente Mas ela sabe que ela gosta de você Só que ela não quer demonstrar Essa pessoa aqui é uma pessoa indecisa Cada hora está de um jeito, tá, gente? Mas é uma pessoa, sim Que procura saber de você, sim Essa pessoa, ela não está bem no nosso de você Está bastante confusa ou confuso Adapte a sua situação E ela procura saber, sim, de você Porque essa pessoa ainda Pretende, sim, viver uma história com você Essa pessoa, ela está afastada pela mente de você Ela tem amor por você E não esquece o passado que vocês tiveram Uma pessoa que gosta de você E essa pessoa, ela Te vigia, sim Ela procura saber de você Por quê? Porque tem amor Gosta de você E gostaria de tirar essa barreira Essa dificuldade Esse afastamento Essa pessoa, ela tem até a pretensão De se arriscar A viver o que ela sente com você Porque tem amor aqui Se a pessoa procura, sim, saber de você Quer saber como faz Para poder tirar esse afastamento Para poder tirar Essa barreira que há entre vocês Essa pessoa aqui Ela não consegue Tomar um tipo de atitude Por quê? É uma pessoa que sofre muito Com o lado mental dela Ela não consegue Ter uma direção a seguir É uma pessoa muito confusa Ou está passando por um momento De muita confusão mental Essa pessoa aqui Ela provavelmente A energia que está aqui Essa pessoa está sendo manipulada espiritualmente Por isso que ela não está com você ainda Porque ela tem muito amor por você Mas parece que essa pessoa Foi tirada da sua vida Através de magia Então alguém está manipulando A mente dessa pessoa Por isso que ela não consegue Seguir o que ela deseja Que é você Porque ela sente saudade de você Sente desejo Gostaria muito de tirar Toda a dificuldade do caminho de vocês E se arriscar nesse amor Que ela tem por você Mas infelizmente Ela está sendo manipulada Por alguma magia espiritual Feita por alguém Que não quer ver vocês dois juntos É o que a Pombogira Cigana Manda falar para você Mas essa pessoa te ama O importante é você saber disso E ela procura saber de você sim Porque Há um sentimento Entre vocês Há uma conexão Entre vocês Tá bom? Pombogira Cigana Trouxe um recado para você Deixe no comentário O seu nome O nome da pessoa Peça ajuda Pombogira Cigana Coloque as suas afirmações Coloque o que você deseja Com fé Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Ajuda o canal À medida que você ajuda o canal Você também é ajudado Se inscreva no nosso canal também Lembrando a vocês Se você achou que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Das 5 perguntinhas Respondida pelo áudio Do WhatsApp Poucas vagas Opção 3 Senhor Senhor José Pelintra Vamos ver com o Senhor José Pelintra Se essa pessoa procura saber De você Traz a energia dessa pessoa Para cá Por favor Mentaliza essa pessoa E vamos ver com o Senhor José Pelintra Se essa pessoa procura saber De você Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver com o Senhor José Pelintra Pensa na pessoa Tá, por favor Lembrando que a opção 3 São para pessoas que nunca tiveram nada Com essa pessoa Uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo E você quer saber Se essa pessoa está pensando em você Opa, vamos lá O Senhor José Pelintra Trouxe para você A seguinte mensagem Se a pessoa pensa em você Procura saber de você Sim Se a pessoa procura saber de você É porque tem ciúmes de você É uma pessoa Que ela tem a pretensão De trazer alegrias Trazer felicidade para vocês Essa pessoa quer transformar A situação de vocês aqui Vocês são amigos Vocês são conhecidos E vejam que essa pessoa E vejam que essa pessoa Quer sim Trazer uma movimentação Uma alegria Iniciar alguma coisa Com você Ela procura saber de você Para saber se você está sozinha Ou sozinho Para poder ter sim Envolvimento com você Porque essa pessoa Tem uma admiração Tem um desejo Tem um sentimento Por você E ela gostaria de ter êxito Com esse sentimento Que ela tem Essa pessoa aqui Ela procura saber de você Que ela quer sim Se movimentar Para se entregar Para você Se a pessoa entende Que se você estiver só Sozinho Ou sozinha Seria um bom momento Para ela ter uma aproximação Para sim Poder ter com você Algum tipo de êxito Pode ser uma saída Pode ser um relacionamento Rápido Ou pode ser até mesmo Um relacionamento sério Essa pessoa gostaria De ter uma oportunidade Com você Por isso que ela procura Saber tanto de você Até porque essa pessoa Fica te vigiando A pessoa é um pouco Ciumenta Ela tem uma afinidade Com você E ela entende Que o momento é esse De poder deixar fluir Essa energia Onde ela tem A pretensão sim De ter êxito De ter sorte Em ter sim Algum tipo de relacionamento Com você Se a pessoa quer Te dar notícias logo Quer ter notícias suas Quer Uma amizade colorida Quer uma nova etapa Nessa amizade Essa pessoa aqui Gente Está querendo você Tá Desde já Agradeço o seu Zé Essa mensagem Que o seu Zé Pelinda Trouxe para você Se a pessoa sim Procura saber de você Quer ter envolvimento Com você Porque Você agrada Então coloque nos comentários Para o seu Zé Pelinda Coloque os seus desejos Coloque o que você quer Para que o seu Zé Pelinda Traga isso para você Que ele possa concretizar O seu objetivo Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Canal Enigma do Oriente E agora A energia do senhor Tranca a rua Vamos ver com o senhor Tranca a rua aqui Se essa pessoa Procura saber de você Lembrando que a opção Número 4 também São para pessoas Que nunca tiveram nada Com essa pessoa E nós vamos ver agora Com a energia Número 4 Do senhor Tranca a rua Se essa pessoa Procura saber de você Mentaliza Mentaliza essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Salve o seu Tranca a rua Mentaliza essa pessoa Bom, vamos ver Com o senhor Tranca a rua Se essa pessoa Procura saber De você Lembrando que é Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Bom, para você Que escolheu a opção Do senhor Tranca a rua Se essa pessoa Procura saber de você Com certeza Se essa pessoa Procura saber de você É uma pessoa Que ela Hoje Hoje ela está Com mais clareza Do que ela quer Eu vejo que essa pessoa Aqui fica te observando Já tem um certo Ciúme de você Essa pessoa Aqui Ela Quando pensa em você Ela pensa Com a energia De mudança Ela pensa Com a energia De seguir um caminho Até você Para poder realizar sim Uma aproximação Para ficar com você Para ter um relacionamento Para ter bons momentos Para ter bons momentos com você Entende que o caminho Procura saber sobre isso Para ter certeza Para não ter nenhum tipo de problema Para poder sim Se jogar nos seus caminhos Essa pessoa Ela quer deixar fluir Ela quer deixar fluir A vontade que ela tem De ficar com você Então Aqui O seu tranca rua Fala Que seus caminhos Estão abertos Essa pessoa Aqui procura saber De você Porque Ela entende Está querendo saber Se os caminhos Estão abertos Para ela poder prosseguir E Tem alguma coisinha Com você aí Adapte a sua situação Uma tiragem Para várias energias Então Agradeça O seu tranca rua Por essa energia Por essa mensagem Esse é o canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E gratidão Pessoal Enigma do Oriente